O áudio cortou nesse momento, a câmera SLS estava captando também o meu áudio, mas não gravou o áudio nesse momento. Talvez o cabo ali esteja com mau contato, mas já vai voltar. Está vendo ali o corpo? Mudar-se de lugar, por favor. Se você é um espírito, é uma inteligência e tocou na hora, hein? Mexa-se no espírito, peço para que você saia desse ponto e isso aqui a gente precisa ver, são os testes para ver se ele vai dar falso positivo. Ah, porque esse céu não é, né? É, eu estou achando que ele está entendendo o carrossel como uma cabeça. Vocês viram aí que eu já falei, né? Vamos fazer vários testes para eu entender aqui se a câmera está detectando aquele carrossel ali. Está vendo que tem um carrossel em cima da câmera? Muito provável ele, a câmera pode ter entendido que aquilo ali era uma cabeça e aí já o resto do corpo também é formado, tá? Mas vamos lá que eu falei, né? São vários equipamentos, várias, eu vou aprofundando a pesquisa, não é uma pesquisa rasa, eu vou aprofundando a pesquisa para eliminar todas as possibilidades de um falso positivo. Ah! Mas parece que tem um corpo, né? Não tem nada embaixo aqui. Que é esse vermelhinho aqui, né? Aqui, ó. Que é esse verdinho, quer dizer, né? É o verdinho. Esses pontos todos aqui, né? Olha lá, ó. Apareceu algo desse lado aqui? Desse lado, Dani. Gigante. O corpo do Daniel, né? Olha lá, ó. Detectou o corpo dele. Olha lá, quando fica bem frontal, de uma certa distância, ele detecta. Olha lá, detectou o corpo do Daniel. Na tela, qualquer coisa, depois você mostra, tá? Nos stories. Está pegando você. Ó, pegou do seu lado de novo. Ó, então está pegando. Então, eu acho que aí... Olha que loucura é isso, cara. Não dá para mostrar naquela? O que apareceu do lado dele aí, não esperava essa captação, porque aquela outra presença estava do outro lado dele. E só um adendo aqui, vocês perceberam que as lentes dessa câmera, ela é gravada, ela capta, como eu posso dizer, no outro sentido, né? A imagem, ela é inversa, né? Ela é inversa. O Daniel estava à minha direita. Mas a câmera está captando ele à minha esquerda, porque ela inverte, tá? Isso é normal. Vocês viram lá no cemitério dos alemães, quando eu volto, no mesmo túmulo, onde o K2 foi até o K2 foi até o vermelho e a SLS captou ali um corpo ali em cima do túmulo, talvez alguém pode ter falado, mas não é o mesmo lugar. Não, é que a imagem estava invertida, tá? A imagem estava invertida. Mas era exatamente no mesmo lugar. Tá? Então, a imagem, essa câmera, ela pega a imagem invertida. Vê se você consegue. Eu não sei se pela distância. O Diogo, posiciona a câmera, Diogo, enquanto ele... É nessa distância aqui, ó. André, muda pra essa, muda pra essa câmera aqui minha, isso. Enquanto o Diogo está posicionando a outra câmera, pode posicionar, Diogo, pode mudar. Enquanto o Diogo está posicionando a outra câmera... É lógico, tá tocando. É, e o experimento é assim mesmo, né, Dani? A gente, nós vamos... É bom a gente falar, a gente vai movimentar as câmeras, a gente vai mudar. Hoje não é ideia que as câmeras cheguem tão paradas, tá? É a imagem aqui. Já posicionou? Dá uma... O Diogo está posicionando a câmera, ó lá, pra mostrar... Pra mostrar... Não muda quando tiver... Não, mas tudo, não tem problema. Não tem problema, não tem problema mudar enquanto você estiver mexendo na câmera. Pode mudar assim. Vamos lá, volta pra lá, André, pra gente ver a outra câmera. Aí, boa. Você está pegando ainda algo do meu lado? Se tem algum espírito aqui, alguma presença espiritual... Nós estamos aqui hoje nesse experimento, com todo respeito, com muita responsabilidade. Se tem alguém aqui, do mundo dos mortos, querendo se comunicar, querendo interagir, apareça. Apareça, movimente-se. Apareceu algo do lado do Daniel. Se você quiser aparecer novamente, por favor. Você pode pegar, né? Estou gravando a tela aqui. Por enquanto, está vendo aí que já está pegando o Daniel ali, ó. A câmera está do lado aqui, porque ali onde está o carrossel... Se o áudio do vídeo estiver baixo pra você, aumenta o volume do seu dispositivo, tá? Olha lá, apareceu novamente a presença, a suposta presença do lado dele ali. Tá vendo, ó. Pegou alguma coisa ali também. Dani, faz um favor, tira o carrossel. Vamos ver se... Se você tirar o carrossel... É. E ele sumir... Deixa eu desligar. É porque ele está entendendo... Mas está aparecendo algo, então, aí. Tá vendo aí? Tirou o carrossel e ficou ali uma presença. Ah, então tem... Tirou o carrossel e ficou a presença. Mas isso também não significa que seja um espírito. Vamos lá. Calma, calma. Tem um vídeo aí de um gringo. Eu até já falei desse vídeo no passado, né? Eu tenho as minhas restrições ainda com a câmera. Embora eu tenha conseguido evidências incríveis com ela, a gente não pode ser tão emocionado assim, né? Vamos por partes. Tem um vídeo de um estrangeiro que ele faz um teste exatamente porque ele não acredita que a câmera SLS tem a capacidade de captar espíritos. E aí ele faz um teste em que ele coloca um casaco e o casaco... A câmera detecta um corpo nesse casaco. Depois ele tira o casaco e os palitinhos verdes continuam lá, tá? Então, a princípio, isso pode ter acontecido aqui nesse momento também. Sim, então a princípio está aí. Mas quando o Dani sai da frente da câmera, o corpo, o bonequinho verde que está nele detectando o corpo dele vai junto, tá? Isso é interessante. Tem os dois lados. Pode ser um bug, como não pode ser também. Muita calma nessa hora, ok? Tem alguma coisa ali. Você tirou o carrossel e a coisa ainda está ali. Você vê que eu não estou tão emocionado assim. Eu vou utilizar de outras técnicas, como investigador paranormal, para ter a minha conclusão final, tá? Será que não é um espelho? Não, não, não. Está bem abaixo do espelho. Está bem abaixo. O que a gente pode fazer? Eu tenho vários equipamentos que um vai confirmando o outro. Vou colocar um sensor ali, as bolinhas. Se isso for uma presença espiritual, ele pode tocar nesses sensores. Então, porque, ó, só para isso. Vocês viram o que eu falei, né? Eu tenho outros aparelhos aqui. Vamos realizar alguns testes. Se realmente tem alguma presença espiritual, podemos evidenciar essa presença através desses outros equipamentos que são... Eles são feitos exatamente para isso. Um é o RainPod e também usei as bolinhas, os GhostBalls. E quem viu, foi muito interessante o que aconteceu com esses sensores. Eu vou mostrar para vocês aqui de novo, dando a minha visão sobre o caso. Só para explicar, corta um pouquinho para cá, não dá para ver o pedacinho dele. Ele é muito antigo, tá? Então, de repente, se for para ter uma energia, pode ser do espelho. Isso aqui também, esse carrossel, dá para ver aí? Esse carrossel também é um objeto antigo. A TV, ela não é tão antiga. Porque essa TV, ela é uma TV que parece antiga, só que dentro tem uma TV nova. Mas você está vendo ele, está aparecendo aí... Ele está abaixo do espelho. Você viu? Parece que ele voltou ali para perto do carrossel, né? O espelho, ele está exatamente ali, a cabeça, como se fosse o carrossel. Mais uma dúvida minha, Rodox. Não necessariamente esse espírito pode estar ligado a algum objeto. Ele só pode estar preso nesse ambiente aqui, né? Então, ainda não sei. A gente pode investigar para chegar nesse ponto. Depois a gente vai fazer uma... Cautela sempre, cautela sempre. Eu falei, ainda não tem essa resposta. A minha visão. Vamos continuar investigando e depois eu darei a minha conclusão. Eu acho que isso é muito importante em uma pesquisa espiritual, no meu trabalho. É o meu método de trabalho. É assim que eu gosto de entender a atividade e o fenômeno que está acontecendo no ambiente. Comunicação. Eu só estou achando estranho que ele está parado aí, né? Estende o seu braço, Daniel. O outro. Isso. Pede para ele tocar na sua mão, por favor. Você consegue tocar na minha mão? Isso foi incrível. Eu chamo ele como? Isso foi incrível. Você tem uma presença aí? Toque na mão do Daniel, por favor. Está vendo? Tem um corpo certinho. Tem braços, tem pernas. Espero que... Está conseguindo captar, Diogo? E aí, André? Aqui está captando tranquilo. Fique com a mão aí, Dani. Vamos ver se ele vai interagir com você. Tá. Irmão, se você... Se é uma presença inteligente, se tem um... O espelho... Porque o espelho é um portal também, né? Vai que ele veio pelo espelho. Tente tocar na mão do Daniel. Olha o braço. O braço está bem livre agora. Toque na mão do Daniel, por favor. Agora eu estou vendo aqui também. Vou abrir mais para frente para o braço. É, vai um pouquinho mais para frente, Dani. Aí. Aí. Aí você está quase tocando nele. Isso, isso. Agora... Isso. Epa, encostou o cotovelo na sua mão agora. Agora ele... E eu senti formigamento aqui, hein? Pegou, pegou, pegou. Ô, encostou ali na mão do Daniel. E o Daniel falou... Sentiu um formigamento aqui. E sentiu um formigamento na mão dele. Pegou, pegou na tua mão. Agora grudou, grudou. Eu estou sentindo formigamento na minha mão aqui, ó. Você está vendo que... E agora fez a conexão. Olha ali que interessante. Conectou o braço desse espectro que está ao lado dele. Conectou com o espectro dele. Olha que interessante isso. Conectou, cara. Ele conectou com o braço do Daniel lá, ó. Olha só que loucura isso, meu irmão. Conectou com você, Daniel. Ele agora conectou perfeitamente, braço com braço. O pessoal que está assistindo aí, eles estão conseguindo... Levantou o braço. Cara, ele está de mão dada com você. Está de mão dada com a presença. Ah, gente. Eu não sei quem que eu estou pegando a mão aqui, Rodolfo. Está formigando? Está formigando. Está formigando, exatamente. Está formigando aqui. Está formigando aqui. Que loucura. Até aqui, ó. Olha que interessante isso. O Daniel não está vendo o que está se passando ali na SLS. Ele está sentindo o formigamento. Ele falou onde está sentindo o formigamento. Está formigando aqui. Está formigando aqui. Que loucura. Até aqui, ó. E eu comecei a transferir. Abraixou o braço agora. Agora ele tirou. Ele tirou o braço. Vamos fazer o seguinte... Olha lá. Mesmo com a TV desligada, ele está funcionando. Ixi, ele não gostou. Então, eu coloquei ali o RainPod e as bolinhas. Desliguei, pedi para desligar a televisão, porque a televisão ligada poderia estar emitindo alguma frequência, elétrica ou eletromagnética, interferindo na antena. Ainda desligamos. O Daniel tirou da tomada. Desligou a TV. Tá? E aconteceu isso daí, ó. A TV desligada. Ele quer a TV ligada. Isso é muito estranho. Se tem uma presença espiritual aí, toque com mais... Aproxime-se com mais força dessa antena. Meu irmão, tem uma luz vermelha. Se você estiver me ouvindo e vendo esse ambiente, nós estamos aqui na paz, no amor, para interagir com você, com o mundo dos mortos, para provar para as pessoas que existe sim a vida após a morte, que o espírito continua vivo, a consciência continua viva, nós somos feitos de luz e energia, e esse trabalho serve para conscientizar aqueles que não têm conhecimento sobre isso, que não acreditam, que essa interação do mundo material com o mundo espiritual é possível. Então, você interagindo com a gente através desses aparelhos que não vão lhe causar nenhum mal, fiquem tranquilos, fique tranquilo. Isso, tá ok. Parece que ele está te ouvindo, só uma análise minha. Parece que ele está te ouvindo e ele para de piscar. Aí você para de falar e ele começa a mexer. É que ele está falando, ele está tentando falar. Ah, ele está tentando falar. É, eles também falam através dos aparelhos. Tá bom? Pode desligar, meu irmão. Desligue. Isso, calma. Então, até esse ponto, temos a evidência da câmera SLS, e temos agora um outro aparelho no mesmo local, sem qualquer possibilidade de interferência. Essa antena que vocês estão vendo aí da televisão, ela não funciona, ela é cenográfica. Essa televisão é uma cenografia. O Daniel explicou, quem assistiu os bastidores viu, ele mandou fazer esse gabinete, então os botões, a antena, é tudo cenário, é tudo cenografia. Só a TV, a tela, que é de verdade. É uma TV moderna que ele colocou dentro dessa caixa que ele mandou fazer. Então, essa antena aí não tem, ela não emite sinal nenhum. Ela é cenográfica. E o RainPod está sendo acionado, vocês que acompanham o canal sabem o quanto é difícil esse aparelho ser acionado. Ele está sendo acionado exatamente no local onde a SLS estava captando aquele espectro. Então, agora nós já temos uma segunda evidência, o double check. Ok? Se a tua resposta for sim, vamos combinar o seguinte. Você aciona essa luz quando a tua resposta for sim. Tá bom? Ok. Ok? Ok? Deu ok. Você... Ok, aí fiz um trato, então. Se ele estava entendendo o que eu estava falando, que ele só ia acionar o RainPod se a resposta dele fosse sim. Ok? E aí eu começo a estabelecer uma conexão com ele, uma comunicação, através do RainPod. Você está preso aqui neste quarto? Nessa casa? Ele não responde. Não está preso. Acho que não, né? Não. Parece que não. É que você falou não, ele confirmou. Aí quando fala não, ele acende a luz. Sim, é como... Eu não estou preso aqui. Agora, então... Você não está preso aqui, né? Não está preso aqui. Você veio nos visitar, porque hoje é um dia especial, e você sabia que nós iríamos fazer um encontro com os mortos? Por isso que você veio para cá? Lembrem-se disso, tá? Guarda essa informação aí. Eu perguntei. Você veio para cá porque você já sabia deste nosso encontro, dessa experiência que ia acontecer aqui? Ele respondeu. Alguém... O aparelho tocou. Respondeu que sim. Que já sabia. Guarda essa informação aí, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para vocês que vai de encontro a essa informação, tá? Sim. Eu estou chocado. Estou ok? Pode desligar. Pode desligar. Você está sozinho aqui, sim ou não? Sim? Está sozinho aqui? Sim? Ok? Pode desligar? Ok? Calma, calma. A Nusa Guedes falou aqui, Rodox, desliga a TV. Já está desligada, o Nusa. Não é a TV que está fazendo... Não é a TV, é. Ok, meu irmão. Ok? Pode desligar? Pode desligar? Quando você fala pode desligar, você está falando para o espírito parar de tocar. Parar de acionar o aparelho. Entendi. É que assim, não é que ele vai entender a minha fala, ele entende a minha vibração. Entendi. Você veio pelo espelho, pelo portal do espelho, sim ou não? Ó, ok. Sim, ok. Então ele veio para o espelho. Pode ser, porque esse espelho é antiquíssimo. Espelhos são portais, né? Ok? Pode... Está respondendo que veio pelo espelho. Olha que loucura. Espelhos são portais. O Daniel tem esse espelho do lado da cama dele. Pelo menos não fica de frente. Pode desligar, meu irmão. Acalme-se. Ele ficou nervoso. Acalme-se. Acalme-se. Isso. Calma, calma. Calma. Você consegue tocar em uma dessas bolinhas, essas esferas que estão ao lado dessa luz vermelha? Elas são sensíveis. Agora eu começo a partir para uma terceira etapa, o triple check. Ou seja, já evidenciei pela SLS. Temos a evidência do RainPod. Agora eu quero a bolinha, que é o mais difícil. É quando essa bolinha só acende se for tocada. As baterias são novas. Eu troquei as baterias dessas bolinhas lá em Londrina recentemente. São novas. Então, assim, está super afinadinho o equipamento. E olha aí o que aconteceu. Vocês viram lá, né? Se você conseguir manipular a sua energia e tocar nessas bolinhas, elas vão acender. Quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você conhece o Daniel Pires? Eu fiz uma pergunta para ele. Você conhece o Daniel? E ele responde dessa forma. Pires. Conhece o Daniel? Sim ou não? Acendeu a bolinha. Acendeu a bolinha. Agora arrepiou legal. Agora, quem está vendo aí, estou todo arrepiado. Daniel, ele te conhece, Dani. Isso é impressionante. Obrigado, meu irmão. Você foi fantástico agora. Você foi fantástico. Então, não é interessante isso? Três evidências. Três evidências de que tinha uma presença ali. E ele estava se comunicando de forma inteligente pelo RainPod. E a bolinha, então, foi impressionante. Ele não tinha tocado nessa bolinha ainda. Quando eu peço, ele aciona a bolinha. Isso é incrível. É incrível. É incrível. Então, isso me faz pensar, sem ter condições de apresentar 100%, mas o meu feeling de investigador e de pesquisador me faz crer que, de fato, tinha uma presença ali se comunicando. E os aparelhos, pelo menos os aparelhos, indicam que isso é muito provável. É fantástico, meu irmão. Você conseguiu acionar a esfera. Rodoques, eu não estou conseguindo. Tocou de novo, Daniel. Olha lá. Então, faça aquela pergunta de novo para mim se eu acho que tem algum espírito aqui. Qual pergunta? Se eu acho... Então, agora está confirmando que tem... Agora está confirmando. Gente, mas a bolinha não estava tocando por nada. Nada, nada, nada. Não, e você vê? Ela está se mexendo? Tem alguma coisa vibrando ali? Nada? Impressionante. Ele está se comunicando através dos aparelhos. E engraçado que tocou a que está desse lado, que é onde ele está, né? Onde ele está, é. Parece que não tem mais nada aí, cara. Aí tinha, né? Olha, foi até engraçado. Sentou na poltrona, na poltrona, que o Daniel fica, onde ele apresenta o LembraCast. E depois que você fez a oração... Poltrona. Ele sentou na poltrona. Bota lá na câmera. Consegue pegar aqui? Ele sentou na poltrona. Ele está sentado na poltrona. Eu estou chocado, deixa eu ver. Não, é impressionante. Está sentado na poltrona. Ele está sentado na minha poltrona. Posso desligar um pouquinho? Pode, desliga. Coloca o Lempod na poltrona. Ele está sentado na poltrona. Vocês estão vendo aí essa imagem? Impressionante. Ele está sentado na poltrona. Nada ali na poltrona indica uma silhueta humana, braços, caber... Nada. No entanto, o espectro veio. Estava em pé ao lado ali e sentou na poltrona. Olha que interessante isso. Será que ele fez isso para justamente mostrar que era uma presença inteligente? Porque eu perguntei em algum momento. Eu queria que essa presença se deslocasse pelo ambiente. Ele pudesse andar por aqui. E há esse deslocamento, então. Esse espectro, ele sai de onde estava e senta na poltrona do Daniel. O Daniel ficou de boca aberta, ficou horrorizado. Ele se deslocou, ele saiu. Gente, ele sentado na poltrona é demais para mim. E aí vocês lembram que nós fizemos uma sessão... Calma, guarda essa informação, hein? Ele disse que conhecia o Daniel e veio pelo espelho. Guardem essa informação aí. Eu já vou mostrar um trechinho dos bastidores para vocês. Aí fizemos uma sessão de EVP lá na hora. Muita gente não conseguiu ouvir os gritos que eu ouvi na sessão de EVP. E acho que agora vocês vão conseguir ouvir que eu dei um ganho no áudio. Aumente o volume do seu dispositivo aí no talo, tá? Vocês vão ouvir. Eu consegui ouvir gritos. E na hora que o Daniel estava fazendo a sessão de EVP, ele ouviu, inclusive, um balanço se movendo e também passarinhos. Já era noite, não tinha passarinho ali, estávamos dentro do estúdio. No entanto, foi gravado, sim, passarinhos. É como se nós estivéssemos captando uma outra dimensão. Contato, sessão de EVP. Início 1937, sexta-feira 13. Início 1937, sexta-feira 13. Fiquei impressionado. Eles falaram que ninguém gritou, nada, 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 nada. Agora vocês vão ouvir o passarinho. O Daniel estava fazendo a sessão de EVP e gravou o passarinho, cara. Impressionante, ó. Eu estou ouvindo passarinho. Não tem passarinho aqui. Não tem essa hora da noite? Dez para as oito? Incrível, incrível, incrível. E agora vamos, então, para o momento em que eu cheguei lá. Seja assinante do canal Rodox para ter acesso aos bastidores. Apenas R$ 7,99. E você tem acesso a vários bastidores. Já são uma playlist recheada de bastidores de gravação. Eu já cheguei gravando. O Daniel nem sabia que eu ia gravar bastidores. E desde o início. Também serve. Os bastidores servem também para mostrar como o trabalho é feito. De que não há nada combinado. Então, eu já cheguei e falei para ele ali na frente da câmera. Falei, estou gravando o bastidor. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Fique à vontade. O Daniel, muito legal. E aí, prestem atenção. A pergunta que o Daniel vai fazer para mim. E o que eu vou responder para ele. Olha se não parece que o quebra-cabeça já estava completo. As peças já estavam encaixadas. Presta atenção. Acabei de chegar aqui no Lenda. Olha aí. E aí, eu estou descaracterizado. Estou me arrumando. Olha aí, ó. Mas já estou maquiado. Esse é o Diogo, o irmão dele. Vamos pegar os equipos aqui. Vamos. Quer ajuda aí? Eu quero, se puder... Vamos chamar os espíritos hoje lá na minha casa? Será? Olha, cara. Ele falou, vamos chamar os espíritos hoje lá na minha casa? Eu vou responder para ele aí. Acho que é só isso. Eu não sei se a gente precisa chamar. Precisa chamar? Então, a gente vai conversar sobre isso. Porque... Às vezes, acho que é melhor a gente ver o que tem. É que os espíritos são danados. Como eles sabem o que vai acontecer... Eles já se achegam. Eles já se achegam. Como você programou isso? Talvez apareça um espírito amigo. Talvez apareça um espírito amigo. É, se a gente... Para se comunicar, entendeu? Se a gente ver que eles não vêm, a gente chama. Mas eu acho que é melhor a gente ver se está assombrado. Eu corto com você. Muito bem. Talvez apareça um espírito amigo. E foi exatamente o que parece ter acontecido. Olha que loucura. Eu vou falar para vocês o que é que pode ter acontecido. Essas são cenas dos bastidores. Só uma degustação para vocês. Os bastidores dessa gravação já estão disponíveis. Vocês vão ver como é feito. É como se fosse um programa de TV, galera. Então, olha aí que legal. Vocês podem ter a oportunidade de assistir os bastidores sendo assinantes aqui no Rodox. E o outro fica meio no imóvel, sabe? É porque se você for ficar no imóvel, vai ficar meio estranho, eu acho. Não, aí você fica atrás, mas assim, eu fico... Porque hoje a ideia é que não mostrem vocês, obviamente, mas hoje não tem... Mas aí não mostra também se a gente ficar... Aí, por exemplo, o Diogo vai mexer a câmera 3, ela vai entrar em... Aí você corta e tira dela. É, você põe em outra. Aí você põe em outra câmera. Entendeu ou não? Então, por exemplo, fala assim, ó, vamos colocar essa câmera aqui que o Rodolfo vai ligar o equipamento aqui. Aí a gente pega. Aí o Diogo vai pegar essa câmera, vai colocar, sei lá, ela aqui, perto da boneca. Aí o Diogo vai vir aqui, aí você joga, tipo, em outra câmera geral. Os espíritos conseguem fazer a leitura da previsão, a previsão do futuro? Não, não é previsão. Os espíritos, eles estão em uma dimensão onde eles conseguem enxergar o todo. O passado, o presente, o futuro. Imagine que... Vamos dar um exemplo, assim, bem racional. Nós estamos aqui na terceira dimensão, tá? Então, qual é a nossa dimensão? É a profundidade, altura, largura. Então, nós estamos com o carro indo pela rua, tá? Nós estamos indo, nós só conseguimos enxergar o quê dentro da nossa dimensão? O que está à nossa frente? O que está do nosso lado? O que está para cima? O que está para baixo? Então, dentro do carro, eu sei que eu estou indo, e quando chega num cruzamento, eu não consigo enxergar o que tem depois do cruzamento. Eu não consigo enxergar, porque eu estou preso na terceira dimensão. Imagine que os espíritos estão numa quarta dimensão, sentados no topo do prédio dessa rua. Então, eles ali, daquela visão privilegiada que eles estão tendo, eles estão vendo que eu estou vindo por essa rua, mas que quando eu virar à minha direita, eu vou passar por uma lombada, eu vou passar por um carro da polícia, do corpo de bombeiros. Não é que eles estão prevendo o futuro, eles conseguem enxergar num todo, partindo do princípio de uma visão privilegiada de uma outra dimensão. Então, eles já sabiam que esse encontro ia acontecer. Quando eu vou para um lugar e acontece um resgate espiritual, que a mentora Sara consegue resgatar esse espírito, não é que eu fui de forma aleatória para esse local. Eles já sabiam que eu iria até lá e permitem que eu faça essa gravação para mostrar para vocês. E não importa se acreditam ou se não acreditam, sempre uma pequena parcela ou uma grande parcela vão entender a mensagem e evoluir nesse ponto. Não estamos sozinhos, os espíritos de luz existem, os espíritos de sombras também existem, o que são as sombras? Sombras é ausência de luz, ódio, ausência de amor. Então, existe, de fato, os dois lados. E eu tenho esse privilégio de, às vezes, conseguir gravar o diálogo da mentora Sara Basto, resgatando os espíritos. Aproveito o ensejo de que, até coloquei na comunidade essa semana, o filme Nosso Lar 2 está disponível aqui no YouTube. Eu confesso que deixou o filme, fazendo uma análise crítica aqui, questão de produção, direção, o filme, essa produção deixou um pouco a desejar, em termos de efeitos especiais, câmeras e tal, deixou a desejar para o Nosso Lar, o primeiro filme. Mas tem uma mensagem muito bonita por trás. E eu tenho certeza que quem assistiu esse filme, pensou assim, poxa, tem tantas falas nesse filme que o Rodox fala nos vídeos dele, né? Não é à toa. O kardecismo, o espiritismo, o espiritismo, ele faz parte da minha educação espiritual, né? Não é a única, mas faz parte. Então, vocês vão ouvir muitos termos que eu utilizo nos meus vídeos, crosta terrestre, né? Com relação aos resgates espirituais, os mensageiros. Quando eu falo que sou um mensageiro da luz, dá para entender. Aliás, esse filme se chama Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Seja assinante do canal Rodox. E agora vou passar um videozinho para vocês aqui, já partindo para o final. Espero que todos vocês possam assistir. Agradecer a todos os meus inscritos, meus amados inscritos, os meus assinantes. Quem está no grupo do Rodox, eu tenho um grupo no Telegram. Participe do grupo. Basta clicar no link que está na minha página inicial, ali, chamado Linktree. Lá na página inicial onde você se inscreve. Clique nesse link. Você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais e também o meu grupo de notificações, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até uma próxima, se assim eles permitirem. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Tchau. Você é fã de verdade do canal Rodox? Então visite minha loja online e confira as camisetas exclusivas que preparei especialmente para você. Nossas camisetas possuem lindas estampas que refletem a essência do canal e são feitas com material de alta qualidade da marca Reserva para garantir conforto e durabilidade. Ao vestir uma dessas camisetas, você entrará para um grupo seleto de fãs que apoiam diretamente o canal Rodox. O pagamento pode ser dividido em até seis vezes e aceita diversos cartões, além de Pix, e o envio é para todo o Brasil. Visite agora a loja online do canal Rodox e garanta já a sua camiseta exclusiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho